É tanta emoção Vem um dia a moça Resolveu ir embora, meu Deus, e agora o que faço eu? Falo que não foi nada Digo que não doeu Pra tentar ocultar A vontade que sinto de saber, amor O teu novo endereço e te escrever Dizendo assim, amor Volte logo que a vontade de te ver É tanta emoção que eu sinto Toda vez que tô tentando escolher Ela já não me ama Ela já não me vê Como me vê o dia A moça Resolveu ir embora, meu Deus, e agora o que faço eu? Falo que não foi nada Digo que não doeu Pra tentar ocultar A vontade que sinto de saber, amor No teu novo endereço e te escrever Dizendo assim, amor Volte logo que a vontade de te ver É tanta A vontade que sinto de saber, amor O teu novo endereço e te escrever Dizendo assim, amor Volte logo que a vontade de te ver A vontade que sinto de saber, amor O teu novo endereço e te escrever Dizendo assim, amor O teu novo endereço e te escrever Dizendo assim, amor O teu novo endereço e te escrever dizendo assim amor Volte logo que a vontade de te ver é tanta É tanta La La Ya Laiá, 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 a vida da gente é só trabalhar E o dinheiro contado mal dá pra viver Laiá, mais um descamisado sonhando acordado querendo vencer Sonhando algum dia sair por aí, cantar e dançar, comer e beber Entrar num hotel se faltar de prazer, esquecer a tristeza Tem gente que vai pra Paris, Paquetá, Parate, Paraná, São Luís, São Tomei Quem tá duro, meu bem, reza pra chover 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 Laiá, 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 laiá Laiá, 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 laiá Comer e beber, entrar no motel Se falta de prazer, esquecer a tristeza Tem gente que vai pra Paris, mas que tá barato E para a nação ou em São Tropei Quem tá duro, meu bem, reza pra chuveir 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 Todo fim de semana passamos na cama Fazendo amor, assistindo a TV Quem tá duro, meu bem, reza pra chuveir Quem tá duro, meu bem, reza pra chuveir Entra ano, sai ano e é só desengano A vida continua nesse misereiro Quem tá duro, meu bem, reza pra chuveir Quem tá duro, meu bem, reza pra chuveir Tô contando fiados, devendo as soldados Você corrigindo pela TRD Quem tá duro, meu bem, reza pra chuveir 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 Você pede que eu dou Certeza, a riqueza de um amor Firmeza, com o cheiro de uma flor No suor do meu calor, meu bem, reza pra chuveir Quem tá duro, meu bem, reza pra chuveir Que delira, meu bem, reza pra chuveir Sem mágoa, meu bem, reza pra chuveir Tudo é paixão Uma vida gostosa, formosa, formosa Que faz bem ao coração Uma vida que pra chuveir E tem mais Ama de toda maneira Que delira haver estrela E uma vida sem mágoa feliz Mas se um pega me larga Um tal de queixa me rasga Um arranho e apaga sem cicatriz Uma vida gostosa, formosa, dengosa Que faz bem ao coração Uma vida de prazer De viver sem sofrer É de ser Tudo é paixão Uma vida gostosa, formosa, dengosa Que faz bem ao coração Uma vida de prazer De viver sem sofrer A dizer Tudo é paixão A dizer Tudo é paixão Uma vida de prazer De viver sem sofrer A dizer Tudo é paixão Uma vida de prazer Uma vida de prazer De viver sem sofrer A dizer Tudo é paixão Uma vida de prazer O galo canta no morro Falando não pede socorro Polícia não acha ninguém Porém não pede a viagem E leva por vadiagem Até o homem de bem O morro do cantagalo No juramento eu nem falo Babilônia ou Chavel Seja verão ou inverno O morro virou o inferno Vá bem pertinho do céu E a gente lê a notícia no jornal Tornou-se um caso de polícia Uma questão social E a gente lê a notícia no jornal Tornou-se um caso de polícia Uma questão social No morro da providência Soldado faz continência Menino faz avião E a vida lá é tão louca Quem manda é o dobro da boca Que ajuda a população Sob esse ponto de vista O bandido também é artista O pavãozinho ao morel Seja verão ou inverno O morro virou o inferno Lá bem pertinho do céu E a gente lê a notícia no jornal Tornou-se um caso de polícia Uma questão social E a gente lê a notícia no jornal E a gente lê a notícia no jornal Tornou-se um caso de polícia Uma questão social Tornou-se um caso de polícia Seja verão ou inverno O morro virou o inferno Lá bem pertinho do céu E a gente lê a notícia no jornal Tornou-se um caso de polícia Uma questão social E a gente lê a notícia no jornal Tornou-se um caso de polícia Uma questão social Quando você pintou Minha vida ficou mais bonita Virou meu cobertor Sem você não tenho mais saída Que lindo é o nosso amor É tão gostoso o nosso momento A gente sempre faz E aquece nosso sentimento Vou erotizar todo o meu caminho Não sei viver sem o seu carinho Vou te prender no meu coração Coração Te quero todo dia, toda hora, vem agora Não tem hora pra gente se amar Te amo Te amo Quando você pintou Quando você pintou Minha vida ficou mais bonita Virou minha vida Virou meu cobertor Sem você não tenho mais saída Que lindo é o seu carinho Que lindo é o nosso amor Que lindo é o nosso amor É tão gostoso o nosso momento Que lindo é o nosso amor A gente sempre faz E aquece nosso sentimento Que lindo é o nosso amor Vou erotizar todo o meu caminho Não sei viver sem o seu carinho Vou te prender no meu coração Coração Te quero todo dia, toda hora, vem agora Não tem hora pra gente se amar Te quero todo dia, toda hora, vem agora Não tem hora pra gente se amar Te amo 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 Te quero todo dia, toda hora, vem agora Não tem hora pra gente se amar Te amo 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 O amor te faz amar, amei Sofri, chorei Agora eu sei que já não posso errar, jamais Você fingiu, me iludiu Termina aqui a grande dor De um falso amor Que invadiu o meu interior Ai como dói, ai como dói O adeus despedido, a palavra sentida Um cheque no olhar Com o peso divina, amanhã que inicia Eu sou bem sorrido pro dia ganhar É a solidão no seu olhar Vai me dizer, se perdoar É muito bem pra você Por isso eu, por isso eu Por isso eu Me libertei Assim jurei Amar, amei Acreditei Meu erro foi fatal Me dediquei como ninguém Assim sofri o amor Demais, amar, amei Sofri, chorei Agora eu sei que já não posso errar, jamais Por isso eu Por isso eu Me libertei Me libertei Assim jurei Amar, amei Acreditei Meu erro foi fatal Me dediquei, amor, amei Assim sofri o amor, amei Sofri, chorei, amei Sofri, chorei E agora eu sei que já não posso errar, jamais Laia, 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 laia Laia, laia, laia Me dediquei como ninguém Assim sofri o amor, demais Amar, amei Sofri, chorei Agora eu sei que já não posso errar, jamais. Vaiá, 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 valeu. Vaiá, 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 segura coração, Obrigada pela força, nossa maquiagem表示iva. Um sapatinho de beleza, hein? Você pensou que era aquela outra A grande hora de sair da lama e viver muito bem Acreditou num cara de flor na lapela Do tipo grafim, tratava de gul, já só nota de cem E me trocou por esse falso malandro, ô Deixando de lado, malandro de fato Travando em meu peito a cruel traição Zumbando da sorte, vovô para o norte Tirando uma onda no mar de ambição Mas hoje te encontro caída na brinda Enquanto a solidão, diz aê Zumbando da sorte, vovô para o norte Tirando uma onda no mar de ambição Mas hoje te encontro caída na brinda Enquanto a solidão, diz aê O grande amor me fez sofrer sem compaixão O falso amor eu quis trazer desilusão O desamor fez reviver a solidão Que faz morada dentro do meu coração Arrependida você quer recomeçar Ainda tarde, agora é tarde pra chorar Foi tão vulgar e só pagou pra vacilar Se liga que eu não sou pano de chão pra você me pisar Foi tão vulgar e só pagou pra vacilar Se liga que eu não sou pano de chão pra você me pisar Você pensou, é, que era aquela, ô A grande hora de sair da lama e viver muito bem Acreditou no cara de flor na lapela O tipo grafim que só dava de gus dessa nota de cem E me trocou, é, por esse falso malandro, ô Deixando de lado, malandro de fato Travando em meu peito a cruel traição Zombando da sorte, rumo para o norte Tirando uma onda no mar de amissão Mas hoje te encontro, caída na vida em total solidão Diz aê Zombando da sorte, rumo para o norte Tirando uma onda no mar de amissão Mas hoje te encontro, caída na vida em total solidão Vou dizer agora, sapatinho de novo Um grande amor me fez sofrer sem compaixão Um falso amor eu vim trazer desilusão Um desamor vem reviver a solidão Que faz morada dentro do meu coração Arrependida você quer recomeçar Ainda tarde, agora é tarde pra chorar Foi tão vulgar e só pagou pra vacilar Se liga que eu não sou quando deixar pra você me pisar Diz aê Foi tão vulgar e só pagou pra vacilar Se liga que eu não sou quando deixar pra você me pisar Continua, você tá bonito, vamos lá Se liga que eu não sou quando deixar pra você me pisar Vamos lá de novo Lá, 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 lá Se liga que eu não sou quando deixar pra você me pisar Só por causa de você, meu amor Tenho paz agora, como é bom de se viver com calor De quem me adora é amar e ser feliz Toda hora é amar e ser feliz Toda hora só por causa de você, meu amor Tenho paz agora, como é bom de se viver com calor De quem me adora é amar e ser feliz Toda hora é amar e ser feliz Toda hora É um toque mágico de Deus Toque mágico É a vida tão bela, tão cheia de amor É o sol brilhando no amanhecer Esperança renascer Pura flor e modão É o vento que faz as ondas do mar Cai do prazer Para o amor ancorar Em meu peito arde o fogo de uma paixão Meu coração, meu bem Em meu peito arde o fogo de uma paixão Meu coração, meu bem Só por causa de você, meu amor Tenho paz agora, como é bom de se viver com calor De quem me adora é amar e ser feliz Toda hora é amar e ser feliz Toda hora É um toque mágico de Deus Toque mágico É a vida tão bela, tão cheia de amor É o sol brilhando no amanhecer Esperança renascer Pura flor e modão É o vento que faz as ondas do mar Cai do prazer Para o amor ancorar Em meu peito arde o fogo de uma paixão Meu coração, meu bem Em meu peito arde o fogo de uma paixão Meu coração, meu coração, meu bem Só por causa de você, meu amor Tenho paz agora, como é bom de se viver com calor De quem me adora é amar e ser feliz Toda hora é amar e ser feliz Toda hora só por causa de você, meu amor Tenho paz agora, como é bom de se viver com calor De quem me adora é amar e ser feliz Toda hora é amar e ser feliz Toda hora só por causa de você, meu amor Tenho paz agora, como é bom de se viver com calor De quem me adora é amar e ser feliz Tanto tempo a luz acesa Mas sem que ninguém perceba De repente a luz se apagará Tanto tempo o céu de estrelas Aproveite para vê-las Não piscar o céu desabará Só me resta uma certeza É saber que tal princesa Não é mais a doce amada Meu castelo colorido Fim de um sonho destruído Minha paz desfriginada Nada que eu possa fazer Para esse prazer Poder se eternizar Basta saber que a vida fez Nossos rumos diferentes Mas a vida segue em frente Queira Deus que eu me acostume Com qualquer outro perfume Não tô mesmo semelhante Ou quem sabe outros carinhos Queira Deus que outros caminhos Não me lembra em se lembram Não me lembra em teu semblante Nada que eu possa fazer Para esse prazer Para esse prazer Para esse prazer Poder se eternizar Basta saber Basta saber que a vida fez Basta saber que a vida fez Queira Deus que outros carinhos Queira Deus que outros caminhos Não me lembra em teu semblante Lala, 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 Lala Amém. Se mamãe me mandar, eu vou, se papai me pedir, eu tô. Se mamãe me mandar, eu vou, se papai me pedir, eu tô. Eu tô lá e eu tô cá, na tocaia do amor, esperando mudar, o que nunca mudou, a minha ali cantando, e seguindo o refrão, vamos lá minha gente, que é na palma da mão, é na palma da mão. Se mamãe me mandar, eu vou, se papai me pedir, eu tô. Se mamãe me mandar, eu vou, se papai me pedir, eu tô. Se rolar um pagode maneiro, invento o ribeiro, eu vou. Se rolar um pagode legal, no fundo de um quintal, eu tô. Canto na casa da tia, da avó, da fumada e do avô do irmão. Só não canto na casa da dinda, que a turma da dinda só faz confusão. Na casa da dinda, eu não, 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 que a turma da dinda só faz confusão. Eu pedi um escocês e me trouxeram um limão, na casa da dinda, eu não, na casa da dinda, eu não, na casa da dinda, eu não, na casa da dinda, eu não. O careca de bigode me pediu uma comissão, na casa da dinda, eu não, na casa da dinda, eu não. Me perdi pelos jardins da babilônia da mansão, na casa da dinda, eu não, na casa da dinda, eu não, na casa da dinda, eu não. Nem bobeiro e me levaram a carteira do violão, na casa da dinda, eu não, na casa da dinda, eu não. Veio coisa do Uruguai que lotou o morcegão Na casa da Dinda eu não, na casa da Dinda eu não Só encontrei um setinho, trambiquei no xalatão Na casa da Dinda eu não, na casa da Dinda eu não Logo que saí eu fui vaiado pela multidão Calma minha gente, calma minha gente Esse é o pagode da saideira Calma, calma gente, calma Tô saindo pela porta do escudo devagarinho Tchau A minha vida se divide Antes e depois de você Só o seu amor permite Toda essa alegria de viver Mas acontece de vez em quando em trezeiro O fim de mês é o desespero Entristece a relação Isso é coisa de mulher O homem tem que compreender Eu sei que vai passar Depois você me dá prazer Isso é coisa de mulher O homem tem que compreender Eu sei que vai passar Eu sei que vai passar Depois você me dá prazer Fala mal Fala mal de mim Que não tá mais a fim Eu sei que vai passar Eu sei que vai passar Eu sei que vai passar Depois você me dá prazer E o amor permite Toda essa alegria De viver Mas acontece de vez em quando em trezeiro O fim de mês é o desespero Entristece a relação Isso é coisa de mulher O homem tem que compreender Eu sei que vai passar Depois você me dá prazer Isso é coisa de mulher O homem tem que compreender Eu sei que vai passar Depois você me dá prazer Fala mal Fala mal de mim Que não tá mais a fim De louca Você me adora Mas fala da boca pra fora Naqueles dias Quanta bobagem me diz Eu deixo pra lá Espero passar Pra gente ser feliz Fala mal Fala mal de mim Que não tá mais a fim De louca De louca Você me adora Mas fala da boca pra fora Naqueles dias Quanta bobagem me diz Eu deixo pra lá Espero passar Pra gente ser feliz Fala mal Fala mal de mim Que não tá mais a fim De louca De louca Você me adora Mas fala da boca pra fora Naqueles dias Quanta bobagem me diz Eu deixo pra lá Espero passar Pra gente ser feliz Fala mal de mim Vem cá, meu bem Vem cá, vem Vem me dar o teu amor Todo jeito que dá dó Vem cá, meu bem Fica o tomor ao colchor Sem o teu morogodó Sempre o amor Todo jeito que dá dó Fica o tomor ao colchor Sem o teu morogodó Vem cá, meu bem Vem cá, vem Vem me dar o teu amor Todo jeito que dá dó Vem cá, meu bem Fica o tomor ao colchor Sem o teu morogodó Você tira a tristeza do peito E alegra me traz emoção Você gosta e faz do meu jeito Você manda no meu coração Nosso amor sempre teve defeito Mas ainda merece perdão E ninguém nesse mundo é perfeito Nosso amor é amante, irmão Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, vem Vem me dar o teu amor Todo jeito que dá dó Vem cá, meu bem E com o teu amor ou colchão Sem 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 o teu amor ou colchão E quando amanheço tristão Eu penso logo em você Mesmo te vendo no sonho, preciso de novo te ver Tua pele é pura magia, meu corpo é tão sedentor E só de te ver me arrepia, venha logo me dar teu amor Vem cá, vem cá, vem cá Pete a mão no pole, meu companhia de outra Fata a palma, barriga, tá bom demais Vem cá, meu bem, vem cá, vem Vem me dar o teu amor, todo jeito que dá dó Vem cá, meu bem, vem com o teu morogo chou Sem o teu morogo adora Sem o teu amor, todo jeito que dá dó Sendo o amor 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 todo jeito que dá dó Me faz um levo bem gostoso E me chama de menino É isso que eu quero Deixa eu tentar outra vez Sei que o culpado fui eu Pois no muito que errei No passado que fácil falhei Dê-me uma chance querida Mereci o que você me fez Prometo mudar minha vida Se voltar me querer com você Volte logo meu amor Meu orgulho se acabou Esta mágoa em te contida Complete de novo querida O espaço que você deixou Deixa eu tentar outra vez Sei que o culpado fui eu Pois no muito que errei No passado que fácil falhei Dê-me uma chance querida Mereci o que você me fez Prometo mudar minha vida Se voltar me querer com você Volte logo meu amor Meu orgulho se acabou Essa mágoa em te contida Complete de novo querida O espaço que você deixou Volte logo meu amor Meu orgulho se acabou Meu orgulho se acabou Meu orgulho se acabou Meu orgulho se acabou Essa mágoa em te contida Complete de novo querida O espaço que você deixou O espaço que você deixou Volte logo meu amor Meu orgulho se acabou Meu orgulho se acabou Meu orgulho se acabou Essa mágoa em te contida Complete de novo querida O espaço que você deixou Você é a coisa mais linda Mulher Que nasceu para mim Mulher Mulher Nasceu para mim Oh coisa mais linda Mulher 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 Seu cheiro exala Seu cheiro exala O perfume das rosas Que é a flor mais cheirosa Do meu jardim Por isso eu Te passo com o sol Te aqueço Filho lhe pra te umedecer Minha flor querida Tu não pode morrer Te passo com o sol Te aqueço Filho lhe pra te umedecer Minha flor querida Tu não pode morrer No final de tarde Tudo é tão lindo O sol se esconde lá no infinito É gostoso É gostoso Acordar em teu corpo Toca se entregar E poder te dizer Foi tão lindo te amar Pois é Que Deus me ajude A ter você Para mim Assim Sem fim Que Deus me ajude A ter você Para mim Assim Sempre Sempre É gostoso Acordar em teu corpo Tu não quer se entregar E poder te dizer E poder te dizer Para mim Para mim Assim Para mim Assim Sempre Assim 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 Sempre Assim Sempre Sempre Assim Assim Estam Tão Só quero te ver sorrir, fazer arder a chama da nossa paixão E me entregar do jeito que eu sempre quis, meu coração Foi tão bom te conhecer e ver chegar ao fim do desse milpenar Na força desse amor, vou acreditar Só quero te ver sorrir, fazer arder a chama da nossa paixão E me entregar do jeito que eu sempre quis, meu coração Foi tão bom te conhecer e ver chegar ao fim do desse milpenar Na força desse amor, vou acreditar Um abraço apertado é o primeiro passo E depois quem sabe tem nosso primeiro beijo Nessa hora o coração bate apressado, toda a nossa timidez vira passado Só nos resta a solução, amar A gente se pega o peito carrega Tanta saudade que nos invade Esse amor só nos dá prazer Esse amor só nos dá prazer Nunca é tarde pra te dizer Que eu não vivo sem você Um abraço apertado é o primeiro passo E depois quem sabe tem nosso amor E depois quem sabe tem nosso primeiro beijo Nessa hora o coração bate apressado Nessa hora o coração bate apressado, toda a nossa timidez vira passado Só nos resta a solução, amar A gente se pega o peito carrega Tanta saudade que nos invade Esse amor só nos dá prazer Nessa hora o coração bate apressado Nessa hora o coração bate apressado Nunca é tarde pra te dizer Que eu não vivo sem você 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 Eu estou além da imaginação Um céu de cor em forma de paixão Pra beber, se afogar Enfente ao mar, espere a lua Tento buscar a onda se desfez E me fez retornar Vem que eu não perdi de vista Quanto a gente tem pra dar É mais ou menos tudo isso E juro Quando a gente se encontrar Mostra tudo o que sinto Não minto te amar, viu? Só você me faz pensar Que estou no paraiso Tão lindo Eu estou além da imaginação Um céu de cor em forma de paixão Pra beber, se afogar Em frente ao mar, espere a lua Tento buscar a onda se desfez E me fez E me fez retornar Vem que eu não perdi de vista Quanto a gente tem pra dar Quanto a gente tem pra dar Só você me fez Só você me faz pensar Que estou no paraíso Tão lindo Te amar Lá, lá, lê, lá, lê, lá, lê Estou no paraíso Tão lindo Tão lindo Que o lado É você me faz pensar Tão lindo 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 Você é você eu Critico o nosso amor Se deu, pronúncia no olhar, Lapidando sem riscar seu coração. E o sonho que se deu, pronúncia no olhar, Lapidando sem riscar seu coração. É lindo semear o amor, É lindo ver brotando a flor, Não ligo nos amar assim, Sorrindo pra tristeza, enfim... Me ame sim com muita fã, Me ame sim com muita fã. Critico o nosso amor, Mas deixa rolar, O tempo concordou, E a gente cresceu. E o sonho que se deu, pronúncia no olhar, Lapidando sem riscar seu coração. E o sonho que se deu, pronúncia no olhar, Lapidando sem riscar seu coração. É lindo semear o amor, É lindo ver brotando a flor, Tão lindo nos amar assim, Sorrindo pra tristeza, enfim... É... Me ame sim com muita fã, Feliz no divã, Me ame sim com muita fã. No hoje e no amanhã, Me ame sim com muita fã. E o sonho que se deu, pronúncia no olhar, Lapidando sem riscar seu coração. E o sonho que se deu, pronúncia no olhar, Lapidando sem riscar seu coração. O que o sonho que se deu, pronúncia no olhar, Lapidando sem riscar seu coração. Eu vou ser, pronúncia no olhar, Lapidando sem riscar sua paz, E o sonho que se deu, pronúncia no olhar, Lapidando sem riscar seu coração. Obrigado.